A primeira crônica 13 diz, depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de mil e de cem, Davi disse a toda a Assembleia de Israel, se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos com todo o território de Israel, em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós, vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saúl, deixa eu falar algo para você, você sabe que a arca, ela representava o quê? A presença de Deus, quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, um dos utensílios foi, construa uma arca, dentro dessa arca tinha as tábuas da lei, a vara de Moisés que floresceu, e uma amostra de um pouco de maná, que foi aquilo que caiu do céu, para sustentar o povo do deserto, o povo no deserto, quando eles estavam sem comida, Deus os sustentou, Deus nunca conduz alguém a um deserto, sem a provisão para manter ele lá, eu vou repetir que é bom né, Deus nunca conduz alguém ao deserto, sem a provisão para te manter lá, você pode estar no meio do deserto, mas tem provisão, você pode não ter sobrando, você pode não ter para amanhã, mas para hoje você teve, e amanhã você vai ter, porque o Deus que supriu hoje, suprirá amanhã, então essa arca era um memorial, e representava a presença de Deus, havia a tampa da arca, que era o propiciatório, ou o lugar da misericórdia, ali que ficavam dois querubins, um de frente para o outro, e aquilo representava o trono de Deus, a misericórdia de Deus, e essa arca representava a presença de Deus, só que nos dias de Saúl, Saúl não valorizou a presença de Deus, Saúl não valorizava a glória de Deus, os mandamentos de Deus, os princípios de Deus, e houve guerra, e os israelitas perderam essa guerra, eles acharam que tinham perdido, porque não haviam levado a guerra, a arca para a guerra, levaram a arca para a guerra, a coça foi maior ainda, na primeira vez perderam quatro mil homens, na segunda vez perderam quase trinta mil, e eles achavam que porque tinham a arca, eles iam ser vitoriosos, mas não basta, primeiro, Deus não está preso numa caixa, ter algo que remete a Deus, não significa que Ele está presente, mas Davi, quando assume o trono, Davi era um cara que ele valorizava a presença de Deus, Davi valorizava a presença de Deus, mais do que a posição que ele ocupava, então, quem quer a presença, não se preocupa com a posição, quem quer a presença, não se preocupa com a posição, quem quer relacionamento com Deus, não se preocupa com o título que Ele possa ter, tem gente, tem certos lugares que viram verdadeiros campos de batalha, para quem vai receber o título tal, quem vai ser o presbítero, quem vai ser o pastor, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, se preocupam com tudo, só não se preocupam com a presença, Davi valorizava a presença de Deus, e aqui ele tinha acabado de assumir o trono, e ele sabia, eu não posso governar sem a glória, eu não posso governar sem a presença de Deus, então, ele tem aqui a intenção certa, ele tem aqui o coração com um desejo certo, mas meus irmãos, ter o desejo certo, também não é suficiente, não é suficiente, ter a vontade, não é suficiente, querer fazer a coisa certa, não basta ficar, não é suficiente, eu preciso ter um coração certo, e eu preciso fazer as coisas, a maneira de Deus, não a minha maneira, Davi consulta todo mundo, consulta os oficiais, consulta os seus comandantes, consulta, manda mensagem para todo mundo, nós vamos fazer uma grande festa, porque nós vamos trazer de volta, a arca do Senhor, era tempo daquilo? Era, mas a maneira que ele estava fazendo era certa? Não, ele consulta, e aí no verso 4 segue, toda a assembleia concordou, pois isso pareceu bom, nem tudo o que parece bom, é bom, nem tudo o que você quer fazer para Deus, é o que Deus quer que você faça para Ele, porque Deus é um Deus zeloso, olha aqui, Deus é um Deus zeloso, ah, mas é bom, mas é certo, é dessa maneira? é desse jeito? consultou a Deus, se é para fazer isso? tem gente que sai tomando as suas decisões, sai fazendo as suas escolhas, e depois chega, é Deus, por que o Senhor permitiu isso acontecer comigo? tem gente fazendo as escolhas e mandando a fatura para Deus, a culpa é de Deus, você consulta quem não devia, porque te pareceu bem, pareceu bem fazer aquela sociedade, pareceu bem andar com aquela pessoa, pareceu bem, pareceu bem, mas olha o resultado hoje, porque, como John Bevere diz, o bem, sem Deus, não basta, diga comigo, o bem, sem Deus, não basta, Davi, o problema é que algumas pessoas se acomodam com a sua posição, e esquecem a presença, se acostumam com seus títulos, com seu poder financeiro, ele acha que ele é o que ele tem, ele acha que ele pode tudo, porque ele é muito influente, ele acha que ele não pode ser contrariado, porque ele é o cara, só que essas coisas, diante da presença de Deus, elas são lixo, elas são nada, então, versículo 5, Davi se reuniu, reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior no Egito, até Lebo Ramate, para trazerem, de Kiriath e Gerarim, a arca de Deus, veja bem, lá em 1 Samuel, no capítulo 7, ou 2 Samuel, capítulo 7, vai dizer que a arca ficou, na casa de Abinadabe, por 20 anos, que era em Kiriath e Gerarim, por 20 anos, a arca ficou, esquecida, guardada, abandonada, na casa de um homem, chamado Abinadabe, 20 anos, e diz a Bíblia, que todo o povo, clamava a Deus, pela presença dele, e o cara com a arca em casa, tem um povo, clamando por aquilo, que você tem em casa, a cidade está clamando, por aquilo que você tem, dentro de você, mas você está deixando, a presença apagada, esquecida, guardada, você não se importa, com a presença, e há um povo, clamando, e você tem um remédio, para oferecer, 20 anos, a arca ficou, na casa, de Abinadabe, você vê como que Davi, valorizava a presença dele, que depois que Davi, lá no Salmo 51, você sabe que Davi vacilou, ele adulterou, ele mandou matar, o homem da mulher, que ele adulterou, e ele, ele pecou, diante do Senhor, mas ele se arrependeu, e ele escreve o Salmo 51, logo após a sua queda, logo após o seu deslize, ele escreve o Salmo 51, e lá pelo verso 11, ele vai dizer, Senhor, só te peço uma coisa, não me lances fora, da tua presença, e nem retires de mim, o teu Santo Espírito, eu não vejo Davi pedir ali, Senhor, não tira o meu trono, não tira o meu ouro, não tira a minha fama, não tira a minha patente, não tira, não Senhor, mantém, eu não posso, mantém o meu status, Davi viu que isso, sabia que isso não valia nada, ele só falou uma coisa, eu só te peço uma coisa, o Senhor pode me punir, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser comigo, mas pelo, Senhor, por favor, só não tires de mim, a tua, não me lances fora, da tua presença, e nem retires de mim, o teu Santo Espírito, Davi ficou desesperado, com a possibilidade, de perder a presença, de Deus, porque ele sabia os resultados, na vida de alguém, que perde a presença, que é lançado fora da presença, Saúl foi um cara, que desfrutou da presença, e depois foi rejeitado, por Deus, continuando sendo o rei, deixa eu falar uma coisa, Saúl não era ungido? Deus não tira um são, mas rejeita o ungido, tem um ungido, rejeitado por Deus, que continua juntando multidão, tem um ungido, rejeitado por Deus, que continua exercendo ministério, porque se tornou um profissional, da fé, mas rejeitado por Deus, tem gente que aprendeu, apertar os botões, e tirar a glória a Deus, da igreja, mas Deus não está mais naquilo, nem tudo que junta multidão, significa que Deus está agindo, nem tudo que lota estádio, significa que Deus está agindo, veja os frutos, analisa com a palavra, o que está sendo dito, alinha com a palavra, ou é só oba, oba, treme, treme e arrepio? É fitinha ungida, não sei o que é ungido, e muita gente criando amuletos, tem muita gente querendo costurar o véu, que já foi rasgado, dificultando, o que Jesus veio simplificar, e muito crente vai nessa, porque não conhece a palavra, eu creio em ato profético, ah, mas o lenço de Paulo curava, claro, Paulo, o evangelho estava começando ali, Paulo não tinha como estar em todos os lugares, ao mesmo tempo, e ele não podia atender todo mundo, ele falava, leve esse lenço aqui, bota na pessoa, se há uma impossibilidade, querido, primeiro, Deus não está preso, a um modelo, a um formato, por isso que eu não me escandalizo, quando eu ouço testemunhos, e vejo, comprovo, porque Deus não está preso, Deus pode fazer hoje, o que você nunca viu Ele fazer antes, aí a tua denominação vai dizer, que não pode, porque não está escrito, quem disse que Deus está preso? Davi então, junta o povo, e ele prepara uma festa, meus irmãos, vai ser uma festa, daquelas, vamos fazer um negócio para arrebentar, trio elétrico, campores, todo mundo, quero as melhores bandas, chama todo mundo, todo ministério de louvor, quero todo mundo, a gente vai fazer uma festa, para Deus, porque, na época, ele deve ter ligado, qual é o melhor fabricante de carro, que tem aí, olha, faz um carro, é o rei que está mandando, o rei tinha poder gente, Davi estava com a grana, ó, encomenda, liga lá para a Rolls Royce da época, que é onde andam os carros, os presidenciáveis, né, pede para fazer um carro, top, botar uns bois, tora mesmo, para puxar esse carro, porque vai ser o dia da festa, a arca vai na frente, a gente vai vindo atrás, celebrando, cantando, ó, viu, faz as escalas, todo mundo prepara aí, porque vai ser o dia da festa, consultou todo mundo, botou na rádio, fez tudo, chegou o dia, era o dia, e o povo estava animado, e faixa, a arca voltou, ó meu Deus do céu, dia da celebração, e começa, e vamos começar, a gente vai seguindo para Jerusalém, vamos pegar lá da casa de Abinadab, lá de Criate, Gerim, e vambora, só que eles não contavam com uma coisa, no meio do caminho, os bois tropeçaram, e às vezes a melhor coisa que Deus pode fazer por nós, é dar uma pausa na nossa vida, primeiro, Deus deixa algumas coisas irem, mas uma hora ele chega, ele diz, daqui não passa, vou organizar a casa, chegou na eira de Kidom, na eira, de Kidom, os bois tropeçaram, mas aquilo ali foi um quebra-mola providencial, providenciado por Deus, eles não contavam que no meio do caminho, tinha um desnível na pista, os bois tropeçaram, o carro, envergou, com medo da arca cair, usar, estende a mão, e toca na arca, quando ele toca na arca, ele cai fulminado, pronto, o culto, virou, tragédia, tragédia, no culto, para a música, para tudo, Davi ficou frustrado, Davi ficou com raiva, Davi teve raiva, Davi temeu, Davi ficou sem saber, o que estava acontecendo, acontecendo, primeiro eu quero que você entenda o seguinte, o tropeço, o quebra-mola, serve para trazer alinhamento, correção, para Deus dizer, não é da maneira que você acha que tem que ser, deixa eu te falar, a glória, não é para ser carregada por boi, a glória, é para ser levada por você, a glória, é para estar nos teus ombros, a presença, é para estar na tua vida, não é para ser carregada em carro de boi, você não pode ir, para a coisa certa, usando ferramentas erradas, não posso, tem gente que coloca a expectativa em toda uma estrutura, e Deus não está preso na estrutura, tudo que Deus está à procura, é de pessoas dispostas, a carregar a sua presença, nas suas vidas, não no título que você carrega, não no CD que você grava, não naquilo, não na que as pessoas pensam, naquilo que você quer forçar, mostrar, não, 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 não. meu Deus e aí tem muita gente tentando atrair pessoas com barulhos com carros de boi com estratégias e Deus está procurando pessoas dispostas a carregar a glória nos ombros sabe a igreja não é um lugar de entretenimento meus irmãos a igreja não é para você vir e dizer que luz maneira que banda legal a gente curte isso é bom cultuar Deus com aquilo que a gente tem de melhor, mas Deus não está preso a nada disso, se você tiver estrutura mas não tiver presença o nosso culto vira velório se a gente não perguntar o Senhor está se agradando sabe quando alguém tenta fazer uma festa para você e não pergunta se você gosta e você chega no lugar e está tudo ao contrário do que você gosta você não gosta de peixe e fizeram peixe para você você não gosta de praia e te levaram para uma festa na beira da praia você não gosta não toma refrigerante e na festa só tem refrigerante e a sua festa você passou por isso? caramba ninguém me perguntou fizeram tudo ao contrário do que eu gosto tem gente dando para Deus o que ele não gosta tem gente dando para Deus o que ele não pediu tem gente fazendo em nome de Deus ele está dizendo eu não assino esse boleto mas estou fazendo para o Senhor não, mas não é isso que eu pedi para você fazer para mim aí a gente tropeça aí acontecem algumas coisas porque a gente está tentando construir carros para Deus esquecemos de atrair a presença para dentro de nós para a nossa vida meu Deus o culto virou tragédia virou funeral botaram a arca enviaram a arca para a casa de Abina de Obed-edom você já deve ter me visto falar isso antes Obed-edom era um cara que ali era porteiro do templo talvez é alguém que ninguém dá nada e eu gosto de falar isso que o reino de Deus ele é feito de pessoas comuns simples comuns que eu digo porque não comuns como é que se diz a Bíblia fala não chame de comum aquilo que eu santifiquei nós fomos santificados nós não somos comuns mas o comum que eu digo são pessoas do dia a dia são pessoas que não tem títulos que não tem posições e que nem anseiam isso o que sustenta uma igreja são joelhos dos anônimos que guarda você talvez são joelhos que você nem conhece tem pessoas pagando preço de oração por você que você nunca vai ver subindo uma plataforma mas são joelhos anônimos que seguram a estrutura não são conhecidos na terra mas são conhecidos do céu leva para a casa de Obed-edom Obed quem? é o irmão que fica na portaria todo dia ele conhece a glória quando a arca chega Obed-edom diz pode entrar e quando a glória chega quem conhece não se espanta quando a glória se manifesta ele fala eu me sinto em casa porque eu ando com ele eu sei quem ele é na minha casa é tudo dele é ele que comanda então pode entrar fique à vontade diz a Bíblia que em três meses tudo que Obed-edom tinha prosperou porque quando a glória governa você prospera agora quando a tua carne governa você fica do jeito que você está ansioso desgastado infeliz triste como criança mimada sabe porquê? porque está tudo governando você menos a presença de Deus aí você tropeçou no meio da tua caminhada tomou-lhe um tombaço escabou deram-lhe um bandão saca o bandão? qual é meu irmão? bum bandão aí tu caramba cara corre corre do morro bem morro lá do juramento voltei lá no juramento agora me informa corre vai sair na mão deram-lhe um bandão de surpresa sabe aquele moleque chato da escola que chega por trás e dava tinha licença moca a gente não falava licença moca tomava-lhe uma moca ou então vinha alguém sempre engraçadinho tu estava conversando o cara te empurrava tinha alguém atrás tu caía porque sempre se aproveita do momento de distração é assim tu vai indo tu não contava que tinha essa parada no meio do caminho para interromper você a eira de que dom significa lugar de morte e separação ali Deus falou olha só aqui eu vou fazer a distinção de quem é e quem não é Deus hoje quer fazer a distinção talvez essa pausa talvez essa interrupção que você está vivendo na sua vida é Deus te dizendo você precisa abandonar o joio e se tornar trigo você precisa deixar o joio ir embora da tua vida você precisa de uma vez por toda cortar laços com o mundo que você tem ou você é de Deus ou você não é outra coisa não tem meio termo o muro é do diabo o muro é do diabo não tem eu estou em cima do muro então você já tem um lado o muro é do diabo para de andar com gente errada o interessante é que Abinadab era um cara que era um líder e o Zá o cara que morreu o jovem que morreu era filho de Abinadab que coisa teve a glória dentro da casa dele 20 anos mas nunca se importou com ela e ainda perdeu um filho porque não levou Deus a sério uma vez eu disse isso que o pai o nome Abinadab significa pai da liberalidade é o crente que é liberal sabe vale tudo mas também estou na igreja domingo dou a minha orada estou lá com Deus firme e forte é o Senhor estamos juntos aí sai fora da igreja volta para as paradas erradas volta para os esqueminhas volta para as situações erradas volta para a dutéria volta para a prostituição volta para o engano volta para o roubo volta para a mentira já tomou forma daquilo esse é o crente Abinadab é o crente liberal eu tenho a minha matriz aqui mas tem umas filiais por aí também tenho meus esqueminhas pô mas Deus conhece meu coração cara pô estou assim com ele aí que parada é essa ser exposto a ambientes religiosos não é suficiente se você não está disposto a mudar você está de que lado de Abinadab ou de Abedadon depois que a arca ficou na casa de Abedadon por três meses Davi entendeu como que tinha que ser feito que a arca era para ser carregada nos ombros dos levitas dos sacerdotes a arca era para habitar um tabernáculo Deus vai falar na sua palavra que nos últimos dias ele iria restaurar o tabernáculo caído de Davi o tabernáculo caído de Davi era apenas uma tenda com a arca no meio o tabernáculo de Siló tinha toda a estrutura atro santo e santíssimo mas tinha uma diferença no santo dos santos que era o santíssimo a arca não estava mais lá mas o pessoal continuava ofertando sacrificando sem a arca lá isso me remete o seguinte porque Deus não está preocupado com a estrutura o que conta é onde está a arca e aí ele fala que vai reconstruir o tabernáculo de Davi que era algo simples só tinha a arca sabe o que isso quer dizer? a presença dele é suficiente pra nós você não precisa de mais nada você não precisa de um emprego novo você não precisa de uma esposa nova você não precisa de um cargo novo você não precisa de um carro novo você não precisa de uma casa nova você precisa da presença de Deus essa tua correria louca e desenfreada de busca por coisas não é suficiente não está sendo suficiente e nunca será suficiente pra cobrir e tapar o rombo da tua alma da tua falta de paz porque isso só pode ser preenchido pela presença de Deus ele disse eu não vou habitar mais em templos construído por mãos humanas mas eu vou habitar em corações de carne hoje eu e você somos o tabernáculo então a arca tem que estar em nós eu quero que você fique de pé agora no seu lugar talvez você esteja vivendo a pausa de Deus a pausa de Deus é a oportunidade da sua mudança feche os teus olhos nessa hora hoje é o dia da sua mudança você está na pausa de Deus puxa estou me sentindo interrompido eu estava vindo tão empolgado e de repente tudo travou a pausa e o silêncio de Deus é a oportunidade da sua mudança tua presença tua presença é o meu prazer tua presença tua presença é o meu eu não sei há quanto tempo você tem andado perto da glória mas distante da glória eu não sei por quanto tempo você tem frequentado lugares onde a presença está mas você mesmo está distante da presença hoje é o dia da sua oportunidade oportunidade de mudança a eira de que dom aonde os bois tropeçaram era onde o joio era separado do trigo ali Deus fez uma pausa porque era um lugar de separação então ele falou hoje eu quero separar aqui todo o lixo eu não sei que tipo de joio está na tua vida mas eu sei que Deus hoje abriu uma janela de oportunidade para você porque você está aqui e essa é uma oportunidade que se eu fosse você eu não desperdiçaria por nada a vida é feita de oportunidades de escolhas que nós fazemos você está aqui hoje e essa janela da oportunidade foi aberta diante de você e depende de você Deus já falou o que tinha que falar a palavra já foi liberada agora o que precisa acontecer é uma decisão ou eu vou continuar na linhagem de Abinadab e ser joio ou eu vou entrar na casa de Abed-edom e ser trigo interessante que o nome Abed-edom significa servo do vermelho o sangue de Jesus é vermelho sangue interessante que um Abinadab pai liberalidade a pessoa influente muito preocupado em manter sua posição seu status o outro servo aonde há corações de servos aí a prosperidade aí a cura aí a mudança aí a transformação se você quer nessa noite entrar nessa casa de Abed-edom se você quer nessa noite ser essa casa para receber a arca e a presença em você se você está vivendo esse momento de pausa na sua vida de coisas travadas amarradas frustração caramba eu já busquei em tudo e não consegui achar aquilo que eu estou buscando já busquei nas drogas já busquei no sexo já busquei no dinheiro já busquei tive isso tudo e nada foi suficiente quando eu deito para dormir a mesma angústia me dá boa noite hoje é a noite do seu shift da sua mudança se você quer viver essa mudança hoje fecha os teus olhos e diga eu quero viver essa mudança se você quer ser morada da presença de Deus e fazer uma aliança com Ele nessa noite levante a sua mão comigo em nome de Jesus tem alguém aqui Deus abençoe levante a mão bem alto Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe eu quero convidar você que está do lado dessa pessoa fique de mãos levantadas com a sua mão levantada você que está do lado dessa pessoa que veio com você quero que você dê um abraço nela que você traga ela aqui à frente para nós podermos orar vem vem aqui à frente pode vir queridos não há lugar para timidez aqui não há lugar para vergonha aqui não há lugar para vergonha aqui pode vir Deus abençoe pode sair do seu lugar sua presença sua presença é o meu prazer sua presença sua presença é o meu prazer sua presença pode sair do seu lugar tem mais venha sua presença é o meu prazer sua presença deixa eu falar deixa eu falar uma coisa Deus não é atraído por coisas inteiras Deus é atraído por coisas quebradas você entrou aqui hoje quebrado quebrado emocionalmente quebrado espiritualmente estou quebrado Deus fala eu sou especialista em reconstrução Deus é especialista em reconstrução olha tem tanta gente aqui que foi reconstruída tem tanta gente aqui que já esteve na beira da morte na falência sabe na enfermidade e Deus livrou hoje é a eira de Iquidom da sua vida é o lugar que você está morrendo para uma velha vida sendo separado para algo novo que Deus vai começar a partir de hoje na tua vida hoje Deus vai pegar os teus sentimentos teu coração vai tratar Deus tem remédio para você remédio para você amém 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 Obrigado.